Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Andréia Coelho, sou dentista, especialista em periodontia e venho aqui hoje indicar um curso para vocês, Dr. Rodrigo Fonseca de pinos de fibra de vidro. É um tema extremamente importante, porque os pinos têm evoluído na odontologia e nós temos que acompanhar essa evolução e eu tenho estudado bastante sobre reabilitação, sobre as indicações e é um curso 100% online, ele é todo gravado em uma plataforma, além de ter as aulas online, né, que a gente tem com todos os alunos e professor, que não são presenciais, são feitos por aplicativos, né, online, por plataformas online e a gente tem total acesso ao professor, então assim, qualquer dúvida, qualquer detalhe que você queira saber, você tem acesso ao professor. Então eu quero indicar muito esse curso, um curso que todo o hands-on vem pra gente, o material vem inteiro pra gente praticar, quantas vezes quiser. E quando a gente faz esse tipo de curso, a gente vê que pequenos detalhes na odontologia faz a diferença, né, é um curso que o professor o tempo inteiro fala dos erros comuns que todo mundo faz na hora de instalar um pino e assim, detalhes de adesivo com ácido, com cimento, o tipo de interação, são coisas que pode levar ao insucesso e a gente achar que o pino de fibra não é bom, né, e não indicar, porque pequenos detalhes que podem fazer diferença no seu dia a dia clínico vão estar ali de dicas pra gente não errar, né, não errar mais. Então me deu muita segurança, tô pronta pra colocar a mão na massa e espero fazer muitos casos e tô muito satisfeita, indico mesmo de coração, muito bom o curso, espero fazer vários ainda dele.